Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Papá! Senhor Olha pra mim Olá, bonitos e bonitos Deixa eu ver Olha pra você A Clarinha dando oi pra vocês Bonitos e bonitas Deixa eu voltar aqui Oi, Vanessa Marcelo A paz, meu amor Deise Nascimento Lindona Andéia Campos Uhul! Maria Linda Daniela Santos Boa noite Sandra Robel Denise Martins Estat... Não Estat... Não, Estat... Taiane Clarinha minha Ferramenta Obrigada de nada É... Oi, Vanete Oi, Minha Felipe Neuzeli Oi, Neuzeli Quanto tempo, Lindona Disse Josie Emily Ana Velane Bonitas Deixa eu subir um pouquinho Assim Calma aí Gente Eu... Eu tô com a mesa aqui, gente Oi, André Andréia Campos Clarinha tá aqui Oi, Jô Oliveira E tipo, ó Tem que fazer esses Homem-Aranha Ó Que ele fica assim Tá? Esse daqui eu fiz como vela, tá? Mas... Oi, Miquel Tudo bom, Lindona? Oi Mas aí eu vou... Dá um oi assim Oi, gente Vai Oi Mas aí... Como tá aí a semana da maratona do Ateliê Doce Biscuit Eu... A varinha já tá pegando até o molde aqui Né? Que você deixa ela arrasa com a minha vida Aí eu vou tá fazendo eles Vou aproveitar, tá bom, gente? Oi, Paty Boa noite, Lindona Obrigada Oi, Lene Aí eu vou tá fazendo com vocês Já que eu tô aqui fazendo o Homem-Aranha Eu vou tá fazendo com vocês, tá? Os moldes são lá do Ateliê Doce Biscuit Essas semanas aí Até a inauguração vai ter maratona Tá bom? Os dias que não forem meus dias, né? É verdade É verdade, Maria Oi, Simone Mota Linda Obrigada Simone Barros Aí, como vai ter maratona até a inauguração, gente? Até o dia 13 vai ter live, tá? Um dia é o Professor Paulo Outro dia é o Lias D'Ale Depois eu Nessa ordem, tá bom? Oi, Gê Para a bonita Oi Olha lá, pega o outro ali Pega aquele ali, ó Tá ali, ó Bota lá Esse, é Aí, o que que acontece, gente? É... Vocês que estão acompanhando essa maratona, gente Compartilha Todas as lives, gente Que no dia da inauguração do ateliê Vai ter um sorteio De uma mega cesta, gente Com molde Com acessórios Com bastante coisa, tá? Vocês não podem perder O disco é Ela tá dessas hoje Só Jesus É... É... Vanda Lopes Boa noite Comprou, Ana? Olha, esse aqui é o meu queridinho Oi, prima Oi Ai, Ana, cara Tá tudo Não, papai, pede aí Oi, Gê Aí, o que que acontece? Esse é o meu queridinho Já fiz bastante live dele Já fiz... Não Já fiz... Moana Adulta E baby Olha lá, ó Vou dar pra você esse aqui Calma aí, gente Vocês não me arrasam, não Pelo amor de Deus Vai lá Vai lá Vem cá Com sua massa O papazinho Cadê o papazinho? Toma Calma aí, tá, gente? É assim mesmo Vocês sabem disso Calma aí Calma aí Ai, que não tem sorte O que, bonita? Participa Oi, Eliette Valês, que é lindona Boa noite, Valéria Ana, Bete Gente, como eu tava falando É bonita, não quer dormir Eu vim rapidinho Porque senão eu não consigo mesmo, né? Que ela é dessas Vocês sabem Compartilha todos os dias As lives do Ateliê Doce Biscuit, gente Que no dia 14 Que é a inauguração Vocês vão estar concorrendo a essa cesta Com vários moldes, gente Com acessórios Com tudo É uma big cesta, gente Nara Thalita Oi, Anca Entendeu? Aí você está Só ir compartilhando aí Até o dia 13 Vai ter live, tá bom? Os dias que eu não tiver Na maratona Eu vou ver se eu consigo Aparecer pra gente Fazer alguma peça Sem molde Ou com as minhas outras parceiras Estão bem Tá bom, gente? Porque eu tô muito corrida Eu tenho um mundo de coisa Pra entregar Eu fiquei dodói Então eu fiquei de cama Aí atrasou tudo Tá bom? Ah, legal, Monete Guarda suas massinhas no pote Você vai ver que vai durar mais Tá, minha linda? Então, chega de conversa O site é O site é www.atelier Com R No final Docebiscuit.com .br Gente, o site Tá com 30% de desconto Para tudo Eu tô sem batom Não me arrasa, não É... Tô toda descabelada também Eu treino assim Tipo, bem rápido Senão a gente não consegue Tá? Eu ontem na live da Ale Eu tinha falado que tava Era pra colocar o cupom de desconto Tati Biscuit, gente Mas não precisa Oi, Rosemary Não precisa Porque o site já está Com 30% de desconto Tá bom, gente? Então, vocês não me arrasam Vai dar essa dica lá no site Vocês vão gostar muito O professor falou Que vai ter frete econômico, gente Acabou a tortura Por causa de frete, tá? Vocês aproveitem lá Então, vamos fazer o nosso Homem-Aranha Com o molde fofinho P O molde fofinho P, gente Ele já é barato Com 30% de desconto Só vocês vendo lá no site, gente Tá muito top Eu já deixei uma cabecinha aqui Separada Olha lá, pega essa manzinha ali, ó Olha lá, bota tudo no pote Porque a minha massa tá bom, né? Senão não ia dar pra fazer, tá, gente? Não é, Miqueias? Obrigada por compartilhar, Valéria Deus abençoe, lindona Olha lá, pega a sua ali, ó Olha lá, ó Eu não vou demorar, gente Vou tentar fazer, né? Na verdade Sai super de boa, ó A gente só vem Alisando Alguma possível marcação Oi, Saminha Felipe Viviane Santos A parte do Senhor Jesus O molde, gente Sai assim Com a boquinha E com o narizinho Não sei se tá dando pra vocês verem, ó Tem o altinho do nariz Marta Cristina Deus abençoe Como é o Homem-Aranha Não vai ter boquinha Não vai ter boquinha Então a gente alisa Ó, a gente sobe aqui Pra fechar essa boca Oi, Lu Lindona Amém, Marta Tanto me arrasa, não Obrigada, Lu Por compartilhar, tá? Deus abençoe Ó, eu só subi Pra fechar a boquinha Tá, gente? Alba, lindona Paz Valesca Esse aqui É o que te fofinho P, tá? Tem essas três partes Ele é muito barato, gente E agora o professor falou Que vai ter frete econômico Ele já tá resolvendo isso aí Não sei se já conseguiu Tá? É do Ateliê Doce Biscuit Do professor Paulo Figueiredo, tá? Oi, Fê Não me arrasa, meu amor Rosemary Imagina Ele vai ficar louco Quando ver a conta Mas Deus abençoe Que você faz bastante coisa linda aí Ó, eu alisei Pra tirar a boquinha Tá? Oi, Camila Zane Jéssica Denise Jardim Eu tô alisando aqui Ele já vem com a marca da boca O nariz E vem com a marcação dos olhinhos Tá, gente? Tá Lu, você pode colocar o link do site? Olha só Tá por R$17,00 esse molde, gente R$17,00 Sabe o que é R$17,00 Você fazer velas Mini topo Lembrancinha Ó, esse por exemplo Esse daqui, por exemplo Eu fiz como vela, ó A Clarinha tá balançando a câmera aqui Mas tudo bem Eu deixei aqui o orifício Pra colocar o pavio Esse eu fiz como vela Mas ele vai pra caixinha acrílica Porta recado Oi, Raila, lindona Animadora de festa top Ó, a Lu colocou aí o link Obrigada, Lu Fê, você não vai mais perder Ela tá, Karen Misericórdia Ela está aqui Tá Obrigada, Lu Ó, eu fiz como velhinhas Tem muita, muita, muita pecinha Já mostrei aqui pra vocês Várias possibilidades Eu fiz já vários personagens Já fiz Magali Já fiz Moana Já fiz Superman Já fiz Batman Já fiz Branca de Né Já fiz Isabela Já fiz Chapeuzinho Vermelho O Hulk A Ruquinha E bailarina O que a imaginação permitir O que a imaginação permitir Tá, vem a cabeça O corpinho E os bracinhos com as mãozinhas Oi, Sandra Regina Oi, Sandra Regina Bonita Ó, vocês tiram e reservam Tá bom? Eu já gosto de fazer já um furinho Ó, já deixo com o furinho Tá? Calma aí Oi, Tati Lopes Eu já fiz, lindona Eu já fiz palhacinho também, Maria É muito show Ai, Railinha Você não me arrasa, não Logo a Esteva Saludos Da Guatemala Maria Flores Elisângela Boa noite, lindona Ele fica com 7,5 a 8 centímetros Josi Por isso que eu falo Que é o tamanho ideal Casa de Que vende coisas pra Desculpa Pra lanche Felipe Bonito no meu arrasa Que lindo Obrigada, querido Deus abençoe Ai, é de festa Obrigada Deus abençoe Marcia e Anitta É Vende coisas pra lanche Eu comprei o meu na Vivian Festa Coisas pra festas Também você encontra, Fer Dá pra fazer tudo, Priama Dá pra fazer tudo Ó, eu já tinha feito uma cabecinha Já tá mais ressecada Tá, gente? Pra gente poder trabalhar Acendi a luz ali Vou pegar Eu tô usando a massa JL Tá, gente? Se eu não tiver vendo, gente Vocês não me arrasam, não A Lu tá aí O pessoal auxiliando Um ajudando o outro aí Comentando também Tá? Vocês me ajudam aí, gente Eu tô fazendo o mais rápido possível Porque daqui a pouco Clarinha da doideira dela Ela não vai deixar eu fazer nada Ó, o Fer Esse daqui Desse tamanho eu comprei Esse daqui Foi reciclado Foi do Festa do Emanuel Teve Pipoca no pote E algodão doce no pote Clarinha tá resfriada Tá respirando pela boca Aí eu A Lê Aulinhas da Lê Que me deu ideia Tati, não joga fora não Guarda pra guardar a massa E é também muito bom Tá? Não vai perder massa Pelo contrário, gente Ela fica até mole Mas dura não fica Se tiver bem tampadinho A massa não fica dura Ela fica mole Mas dura não fica não Tá, gente? Vocês não vão se arrepender Deixar a massa no saquinho Por mais que você feche bem Eu já perdi muita massa Por causa disso Agora Não quero outra vida Foi a ideia da Oi, graça Boa noite, lindona Foi a ideia da Quem me deu ideia Foi a Joana Rodrigues Amiga lá de São Paulo Oi, Maurinho Deve tá travando um pouquinho aí Vocês não me arrasam, não E eu gostei muito É porque ela tá bem aqui do lado Ela tá bem ofegante Que ela tá respirando pela boca Eu não vou ter que fazer Nebulização nela Ó, tiramos Eu não vou precisar do pescoço Pra esse bonequinho, tá? Tirei o pescoço Oi, Roseli Aparecida, lindona Esse daqui, Roseli Ele serve pra mini topo Pra lembrancinha Pra vela Tirei o pescocinho Deixo a marcação do ombrinho, tá? Tá Tá, carinha Tá Então tá 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 bom, meu amor Um beijo Deus te abençoe, Maurinho Bom trabalho Bom descanso e bom trabalho Você vai alisar Pode ser com a mão Com a ferramenta de agulha Vai lá pro seu pai Eu não vou lá pegar a água não É um sacrifício Já consegui ficar aqui Ó Se eu não tiver Oi, Dani Regace Tudo bom, graça Se eu não tiver vendo, gente É porque o celular tá bem pra baixo E eu posso estar perdendo algum comentário Ó Eu boto assim com a mesa Pra deixar ele em pézinho Mas pode deixar ele descansando e deitado também Não tem problema nenhum, tá? Ou deitado ou em pé Esse molde, Ju É do ateliê Doce Biscuit, tá? Do professor Paulo Figueiredo A gente vai ter maratona Até o dia 13 Tá bom? Tá Calma aí Calma aí, gente Oi Tá travando, né? Oi, Fabi Benedite Roselinha É O que eu ia falar? Esqueci Oi Vai deitar bonito Vai deitar É do ateliê Doce Biscuita Pra fazer mini topo Vela Lembrancinha Fica com sete centímetros e meio A oito centímetros, tá? Tá Obrigada, Deide Por colocar, lindona Deus abençoe Lívia Monteiro Leila Cristina Fernanda Bullittini Tá achando engraçado, dona Clara? Tá achando engraçado? Vai lá pegar tua moça ali, ó Aí, ó Pega tudinho, ó Pega, 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 pega O pote foi em casa de festa Foi na Viva Festa, Fê Oi, Kátia Kátia Garuzi Ó, minha massa tá molinha Não fica dura Não fica dura Tá mole, 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 mole Se deixar Às vezes tem até que Deixar um pouquinho o pote aberto Pra ela dar uma ressecadinha Aí eu solto Tal, 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 tal Isso, Alba Dia 14, gente Vamos lá Quem é do Rio aí Quem não é Quiser vir Pra inauguração do ateliê Doce Biscuit Tá bom? É, Oswaldo Cruz Vou tá lá fazendo oficina Mari Cavalcante também Daqui, gente Eu vou tirar um triângulo, tá? Se eu não tiver vendo, gente Beijo, Albinha Vocês não me arrasam, tá? Babá Oi Pega lá Pega tudo ali, ó Pega ali Vamos, mãe Babá Babá Oi, Índia Minha linda Pai de Senhor Ó Fiz um triângulo É um modelo mais simples, gente Porque é lembrancinha, tá? Se for um topinho Alguma coisa Vocês dão uma incrementada Tá bom? Oi, Letícia Bonita Perdeu não, lindona Tamo junto Ó Vocês veem a largura Passa a colinha, tá, gente? Passa uma colinha Eu tô sem minha colinha Eu tô sem minha colinha da corujinha Por causa de Caroline Aí eu tô usando essa daqui Ó Desse jeitinho, tá? Obrigada, Rosemary Deus abençoe Beijo no seu coração, tá? Ó Para na Clara Bonita Aqui, ó Dá pra irmã Dá pra ela Gente, se eu não estiver vendo Vocês não me arrasam não, tá? Amém Ele é bem tranquilinho de fazer, gente Eu só tô fazendo correndo Por causa da Clarinha, né? Mamã 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 Oi, venha Parece o nariz Ó, vou fazer uma tira aqui Não tô vendo os comentários, gente Não tá dando pra ver Agora com a Clarinha no colo Então vai ser mais difícil Oi, Anjinha Lima Elis Regina Mas chegou, né, Elis? Oi, Lívia Monteiro Gente, hoje vai fazer a live só Jesus na causa É É, Clarinha Aqui, ó Faz aqui, ó Ó, gente Eu peguei a tira Vou passar uma... Nossa Vou passar uma aguinha Vocês podem passar cola também, tá? Eu vou fazer a botinha dele Saúde Corta o excesso Vocês vão alisar Ó E aqui, ó Vocês colocam pra dentro Pra fechar Dá pra fazer até chaveiro dele também, tá, gente? Espero que esteja dando pra vocês verem Eu não tô vendo os comentários, gente Vocês não brigam comigo, não Vou pegar um pedacinho aqui Pra unir aqui Pra fechar Ó Do outro lado a mesma coisa Gente, eu não tô vendo o comentário Vocês não me arrasaram Me dá essa tesoura aqui, ó Pra gente ler É Ó É só isso, gente É só cobrir Encapar aqui, ó Tira o excesso atrás Se a criança vai dormir hoje, não, gente Misericórdia Pera Presta pra mamãe Ó E trago aqui Pra fechar, tá, gente? Eu realmente não estou vendo Nos comentários Uma pena Que eu gosto de brincar com vocês E tudo Falar com vocês Mas a bonita se enfiou no meu colo E aí só Jesus na causa Ó Desse jeitinho Já tá a botinha E o coletinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa Oi, Andréia Lenir Já que linda Érica Érica Érica, só Deus Tô conseguindo fazer nada Aqui Nada Nada Feito isso Vocês, pra fazer a marquinha, gente Tem que deixar secar Porque eu uso a caneta assim, ó Caneta permanente Tá? Simone, ele não quer saber de me ajudar Simone Ele tá rebelde Entendeu? Só Jesus Hoje ele tá lá Não quer saber de me ajudar, não Ó Cadê, Clarinha? Minhas coisas, Clarinha Deixa eu abrir com isso daqui mesmo Eu já gosto de deixar a aberturinha aqui Tá, gente? Não vai furar meu molde Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então vai Vai lá Vou botar nada Oi, Irinalda Rocha Ó, ela toda hora desce, sobe, desce, sobe Enquanto isso A gente vai indo Para os bracinhos, gente Eu tô sendo assim Tá sendo uma aula meio louca Meio corrida Meio sei lá o que Mas já é Com jeitinho, né? Tudo dá certo No final tudo dá certo Ó, gente Eu coloco primeiro a partezinha da luva É pouquinho massa, tá? Não gasta muita massa Ó, vou botar outra Vocês procuram ver Pra não ficar uma luva maior do que a outra Ó, botei as luvinhas Oi, Grace Marcolino, bonita Olha, prima, só Jesus Oi, Jack Gomes Boa noite Oi, Gi Boa noite Ó, vocês podem passar Uma colinha aqui Não deixa cair no molde a colinha, tá, gente? Uma colinha aqui Pra não soltar Não sei, Angélica Alves Só Jesus, cara Oi, Rose Posso ser bom Lindona Só o Lulado ali Não me arrasa, não Só Deus, gente Misericórdia Isso que a criança Tá resfriada, hein? Só Deus Ela tá super resfriadinha Quando acabar assim Eu vou ter que Fazer nebulização nela Dani Cristina Bonita Boa noite Ah, não É Kelly Faz sua passarinha E faz uma pra mim Que a Carolzinha Quebrou a minha Oi, Tuquinha Vai ficar gravada, linda Posta assim Me marca Kelly Tá de plantão, Lívia Ó, gente Eu dobro Ó E dobro as mãozinhas Olha como é fácil Tá? Dá com a mãozinha fechadinha Assim, ó E o bracinho dobradinho Tá? Tá Oi, Gabriel Beijo de titia Verônica Verônica, saludos do México Célia Melo Railinha, você tá aí ligadinha, né? Raila Daqui a pouco tá entrando Pro bispo e tombeia, hein? Ó, e o outro é a mesma coisa Tá, gente? Não seca ainda Pelo contrário Ela fica até mole, ó Tá mole a minha massa Ó, tá mole Tá, gente? Tá Ó Não fica dura, gente Ó As de baixo, então Fica mais mole ainda, tá? Não fica dura, ó Vocês tão vendo daí, ó Não seca, tá? Farinha, pelo amor de Deus É pra me deixar nua Pela madrugada, senhor Não resseca, não Vem cá Vem cá Ai, que legal Beijo, Gabriel Não, meu molde nem pensar Tá louco Tá louco, não Toma Pra escrever Nesse daqui não dá Cadê a folhinha? Pega uma folhinha pra ela Pega lá uma folhinha pra ela Escrever Hum, calma aí Calma aí Ai, melhores pra ele, Celinha Tá, saúde Obrigada, Meirinha Ai, Ralinha Então vem Fica com a gente mesmo Uma terapia pra você Kelly 25 por 5,90 Caraca Tô arrasou, bonita Onde é a fonte? Ai, que legal Gostei do desafio Ó Gente Lançando o desafio A ideia da Grace Marcolino Vocês arrasam com ela depois Quem estiver vendo a live Depois da live Postar uma foto do rosto Segurando uma peça Assim, hein Quero nem saber Eu tenho nada a ver com isso Ó o rosto Como é que tá oleoso Misericórdia Simone Muito tempo Prima Oi, Paula Severio Ela é muito tagarela Lívia Primeira vez Paulinha Uhul Olha, Paulinha Você não me arrasa não Você não fica assistindo Quietinha não Babá Soraya Sobral Liliana Babá 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 Boa noite Tatá Babá Tatá Fala Tatá Tatá Fala Fala Tatá 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 Carina Perdeu Oxi 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 Bom, vamos nessa Babá Babá Deixa o rostinho secar, tá gente Eu não Oi Pega uma folhinha pra ela Não, é pra você pegar Babá Oi Babá Babá Obrigada Paula Ele não quer saber de mim hoje Ele não quer me ajudar Lívia Oi Viviane Luan Oxi Oxi Do que anjinha? Não me lembro Leilinha bonita Oxi Fala Oxi Fala pra eles Oxi Oxi Muito bem Aqui a folhinha Olha a folhinha Olha a folhinha Pega o lápis Lápis Grande Gente, pra esses olhos, ó Já tem alguns aqui com olhos, ó Ai Paula Olha a folhinha Me arrasa Bonita Daqui sujei minha massa de vermelho, ó É bom ter um lenço imedecido Um paninho Pra Porque a massa branca Ela suja muito fácil Oi Neiva É Simone É Simone, é do Nordeste Aqui a Tatá Ela é do Nordeste Aí ela ouviu a Tatá falando Oxi, Oxi no áudio Aí ela acabou pegando Ela e o Emanuel Olha, você pode cobrar oito reais Em quantidade você faz o desconto, lógico Tá? Mas geralmente é assim Oito, sete Quando é em quantidade você pode fazer a seis Onde você tem lápis Tem lápis Erinalda Bonita Onde você tem lápis Tem lápis Vamos Vamos aí De nada Ah tá, Mauro Chatão, né? Ó, gente Pra fazer os olhinhos do Homem-Aranha Pra esse tamanho, ó Uma bolinha Você faz a coxinha Coxinha e a chata É bem pouquinho a massa Então, ó Você vai passar uma colinha Isso quando a cabeça estiver sequinha já Tudo, vocês façam isso, tá? Ó, e deixa a pontinha um pouquinho pra cima Tá? Ui Jesus amado rei Tá bom, Tatá Beijo Fica com Deus Para de falar do meu X Olívia Aqui, Neiva É mais de meia-noite Sei nem que horas tem Aqui, gente Como tem o narizinho É só você fazer Acabou o narizinho Você vem com o olhinho, ó Tá vendo? Coloca aqui Ó, a pontinha um pouquinho pra cima Tá? Vamos fazer com o outro a mesma coisa Bom, como minha cabeça tá molinha Eu nem posso ficar mexendo muito, né? Mas é bom quando a cabecinha estiver durinha já Ó Olha que coisa linda de sua mamãe, hein? Feito isso Beleza Ó Ó Deixa com o palitinho Esse daqui tá um pouquinho ressecado Eu não sei se vai dar pra gente Fazer as marcações, gente Basicamente o Maranhão é isso Depois vai vir só as marcações É do Paulinho Kelly É o Fofinho P Obrigada, Desi, colocando aí, ó O link do site Tá com 30% de desconto Esse molde Fofinho P Ele é 25, se eu não me engano 25,90 Ele tá saindo a 17 reais, gente Esse molde Que você faz mini topo Que você faz ela Que você faz lembrancinha Que você faz tudo isso Vanuzia, boa noite, bonito Ó, depois é só fazer Essas marquinhas, tá, gente? Bom, é porque eu não tinha como Eu deixar já uma peça pronta Pra Biscoito Gisele Correia Cássia Moiano Que foi, meu amor? Desiste de quê? Cássia Moiano Tu não me arrasa, hein? Gente, vocês vão ver Vem aqui no meio, ó É porque tá mole Não vai Não vai marcar Poxa vida Não vai marcar Mas olha só Uma coisa legal Beijo, Cacinha Não, não é isso Você marcou o meio Viu o meio deles, ó Ai, gente, tá molhando É pra senhora Dá pro papai botar aqui Fala pra ele botar aqui Filha 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 O Tem que ser com a canetinha, gente Com o pincel Com o pincel Vai ser muito ruim Tá, gente? Ai, Cacinha Oi Meu Deus Beijo no seu coração Cacinha Babá Aí, com ela então Piurou Misericórdia Vou tentar fazer no corpinho Pegar um pincel Pegar um pincel aqui Vai ser ruim Eu gosto de deixar secar E... Deiria Aí acho que não vai dar pra ela falar não, Kelly Ainda não É verdade, Elinaldo Eu não tinha visto Vocês não me arrasam não Vocês sabem que eu falo com todo mundo, hein Deixa ela, Tuco Ó, gente Vocês veem o meinho Eu faço isso, tá? Ó Pro rosto a mesma coisa Pera, Emanuel Aí, na cara batendo no celular Oi Ó, faço aqui o meio Vai deitar Ai, calma aí, gente Misericórdia Tá, te fiz um monte Eu não consegui fazer, Deise Meu Deus Babá Obrigada, Jair Ah, calma Calma, calma Você tá sentimental Eu também sou Papá Papá Vai, papai Papai Ai, calma aí Eu não consegui ver Lívia, é a Clarinha Toma esse Me dá esse Me arrasa não, né, Clara Me arrasa não Ó, gente Vai sair o cocô Desculpa aí a palavra Cassinha, é verdade Não fica assim Deus tá no controle de tudo Bárbara Azevedo Babá Cadê o papel Vou botar tinta É nada aí, mano Calma aí, gente Peraí, gente Peraí, gente Esses moldes são do Ateliê Doce Biscuit As meninas estão colocando aí, tá? Com o professor Paulo Figueiredo Link Vou botar pincel também Deixa eu pegar aqui, gente Rapidinho Aqui, Clarinha Marcos, por aí Marcos, por aí Olha aqui, Clarinha. Jesus! Tô melhor, Núzia. Bárbara bonita. Amém, já aqui. Nathani. Não, não uso, ô Nathani. Não uso bolinha. Pode usar também. Bola de 25, tá? Se for usar. Mas nenhuma delas aqui tem bolinha, não. Eu tiro, já deixo com um furinho, né? Aí, de um dia pro outro, eu já começo a montar. Que já deu uma firmadazinha, né? Eu já começo a montar e deixo já na posiçãozinha, tá? Pra ir secando. Ó, vamos lá. Vamos ver se a Clarinha deixa a gente fazer essa parte. Misericórdia. Ó, fiz o X. Uma cruz, aliás. Aí, no meio, eu faço outra marcação. E no outro meio também. Outra marcação. Vai sair grosso porque eu tô fazendo com o pincel. Por isso que eu falei. Deixa secar e faz com a caneta. Tá bom? Good morning, Vicky. Esse é o fofinho P, tá bom? Fiz isso aqui, ó. Fiz uma cruz. Depois vim outro. Dá pra ela. Olha lá, Cláudia lá. Pega lá. É. Foi ele. E daqui eu venho fazendo aquelas marquinhas. Aquelas voltinhas, né? Da teia. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Com a canetinha permanente é muito mais rápido, bem mais prático. E fica fininho. O que deixa a peça mais delicadinha, né? Ó. Fiz aqui. Tá? E agora eu vou só continuar. Fazendo as outras partes. Deixa eu ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Ó. Faço um pouquinho mais acima. Eu faço outra. E aqui, ó. Outra. E assim por diante. Eu vou seguindo aquela que eu fiz. Saiu errado ali. Que eu tô correndo. Mas vocês façam com calminha. Ó. Ó. Já foi mais. Tá? Com a caneta permanente. Não tenho não, Deia. Tem o grupo aqui no Face. Que a Carla fez pra mim. Ela não conseguiu configurar. Configurar. Aí eu fiz. E aí ela tá como administradora também. É... Fã-Clube. Tati não me arrasa. Aqui no Facebook. Lilia. Esse é o Kit Fofinho Pedro. Ateliê Doce Biscuito. Professor Paulo Figueiredo. Tá? As meninas estão aí colocando o link aí direto. Pra me ajudar. Ó. Onde sobrar algum espacinho, vocês fazem. E tá com promoção site, gente. 30% de desconto. Esse molde tá saindo, né? Na promoção por R$17,90. Se não me engano. Ó. A Deise colocou, ó. Eu já compartilhei o grupo. Se alguém puder colocar o link do grupo também. Esse pincel é o da Condor. Referência 442-00, tá? Ele não tem isso aqui não, tá, gente? Isso aqui foi eu que encaixei aqui. Mas o pincel é assim. Obrigada, Deise. Nada, Lilian. Mas eu compartilhei. Vocês não estão acompanhando, né? Tem lá o fã-clube da Tati não me arrasa. Ah, e eu lancei uma enquete. Cadê? Nem tem mais nenhuma cabecinha aqui. Eu lancei uma enquete lá no fã-clube, tá? Quem conseguir acertar a personagem que eu tô fazendo. Que na verdade eu já fiz, que é pra entregar. Quem acertar vai ganhar um molde, gente. Vai lá no fã-clube. Eu fiz lá um desafio lá. Tá muito bacana. As meninas estão dando palpite lá, tá? Depois, quando acabar a live, eu vou compartilhar de novo lá o link do fã-clube. Tá bom? Então vai lá. Quem acertar o personagem que eu tô fazendo vai ganhar um molde. Frete por conta do ganhador. Eu vou ver se eu coloco outras coisinhas também. E se mais de uma acertar... Que vai ser sábado, tá, gente? Se mais de uma acertar... Aí a gente faz um sorteio. Se só uma acertar, a pessoa já leva automaticamente. Tá bom? Ó, aqui na botinha, gente, vocês só fazem o risco, ó. Faz o risquinho da frente, ó. Do ladinho e do ladinho. Agora esse é só vocês virem pra baixo. Faz aquela meia lua ou um cezinho, né? Tanto faz, pra baixo. Com a canetinha vai ficar bem mais bonito. Ó. Tá? Aqui foi com o pincel. Mas olha aqui, ó. Como é que fica bonitinho. Vocês fazem a marcaçãozinha reta e depois vai botando o cezinho pra baixo. Tá bom? Ah, é, né? Isso aqui foi... Essa ponta foi um... Um kit que minha amiga me deu da Avon. Anjinha, eu vou compartilhar o fã clube. Pra vocês entrarem lá pra gente fazer bastante bagunça. E de vez em quando eu vou tá fazendo esses desafios. Com direito a sorteio e tudo, tá bom, gente? Esse molde, ó, é o kit fofinho P do professor Paulo Figueiredo do Ateliê Doce Biscuit. E as meninas colocaram o link aí. Já sai com a marcação do olhinho, marcação da boca, do nariz. Só que como é Homem-Aranha, eu tirei a marcaçãozinha da boca. Eu alisei aqui, tá? Mas tem ainda a marcaçãozinha do nariz. E aí eu coloquei as gotinhas aqui de massa branca. Que depois é só a gente fazer com a caneta quando tiver sequinho, tá, gente? Faz essa marquinha. Não esquece, faz a cruz. Não passa por cima do olho, hein, gente? Faz até aqui e depois dá continuidade aqui. Faz a cruzinha, depois faz assim, o X, né? E depois é só fazer esses Xzinhos assim, tá bom? Obrigada, Cassinha. Eu vou compartilhar lá quando acabar a live. Foi a Carla Maurício que fez pra mim. Fiquei muito contente. Só que ela não tava conseguindo mexer. Ela pediu pra eu fazer outro. E eu já coloquei ela como administradora. Aí ela que tá também responsável também, né? Ó, a Deise também colocou de novo. Tá, gente? Deixa secar. Não tem erro. Dá a mãozinha, Tati. Dá a mãozinha é a mesma coisa que os pezinhos. Vocês vão fazer o risquinho pra baixo, assim, reto. Ó, o risquinho reto e colocar também o Cezinho pra baixo. Igual fez aqui na botinha. Dá a mão é a mesma coisa, tá? E da parte daqui pode ser assim também. E esse daqui eu fiz reto também. A forma vai ser de acordo com o que vocês quiserem, tá, gente? E aí, deixa o pé secar. E pronto. Eu cortei aqui com um cortador oval. Ficou de base, ó. Ele fica em pézinho. Fica de 7,5 cm a 8 cm. Dependendo do personagem, tá bom? Tá bom, Lu. Depois me chama no zap. Obrigada, Anjinha. Vou aceitar lá, tá? É maravilhoso, né, Gi? Eu amo. É o meu xodózinho esse molde, gente. Eu vou... Depois vou... Eu vou colocar pra vocês também, de novo, as fotos de tudo que eu já fiz. Ou pelo menos na maioria das coisas que eu já fiz com esse molde. Vocês vão ficar loucas. Não acredito que já acabou, Letícia. Mas fica de olho, Lê. De repente ele coloca a venda novamente. Oi, Marli. Não me arrasa, bonita. Saudades também. É o fofinho Pedro, o professor Paulo Figueiredo. Lindo, né, Maria? Então é isso, gente. Não esqueçam de estar compartilhando, gente, todo dia as lives. A Raila também. A Raila é animadora, linda, de festa, com personagens maravilhosos. Que o pessoal aqui do Rio, que estiver aí fazendo festa, tá? Quiser aí chamar um personagem pra festinha dos filhos de vocês, ó. A Raila é top. Ah, Nanjinha, isso aí foi o desafio que a Gracie Marcolino colocou. Acabou a live. Quem tá na live, postar uma foto aí com uma pecinha na mão, gente. Não me arrasa não que eu quero ver. Gente, vocês virem como que tá. Boa noite, Dai. A Ana Clara pegou tinta, gente. Eu vou só mostrar um pouco. Jesus. Gente, olha essa criança. Olha essa criança. Gente, olha essa criança. Olha isso. Olha, olha, olha. Meu Deus. De nada, Railinha. Gente, pela madrugada. Jesus. Qualquer peça, Daisy. Qualquer peça que você tem aí, ou que você tá trabalhando nela, ou que já tá pronta. Olha, até eu tô me sujando. Caraca, eu não posso nem acabar a live e postar agradecimento. Eu tenho que correr pro banheiro com essa criança. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau. Manda um beijinho. Ela me sujando. Ela me sujando. Ela me sujando. E olhou na mão. É a Ruquinha, ela. Gente, misericórdia. É questão de segundo. Aí vocês ficam reclamando. Pô, Tati, faz live, faz live. Faz live. Não tem como ser direto não, gente. Eu vou lá, gente. Gente. Beijo não apareci hoje, que eu tô horrorosa. Eu não apareci, mas... Obrigada, gente. Depois de qualquer coisa, vocês me chamam no privado. Tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Beijo, 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 beijo. Eu vou correr pro banheiro com essa criança. Ela já tá querendo peito pra dormir. Beijo. Beijo, 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 beijo. Dá tchau pra elas, assim. Dá tchau. Dá tchau, assim, assim. Dá tchau. Tchau. E... Olha. Beijo, Gracia, beijo. Olha o desafio que a Gracia lançou, hein? Todo mundo postando foto aí com alguma peça. Hayla, você posta foto com algum personagem vivo. Beijo.